Sinto incapaz do meu espaço Sem Jesus o que eu faço? Não encontro direção Se distraio pelo meu caminho Penso que estou sozinho E só encontro confusão Sinto meu pecado Pode me separar de Deus Mas se me arrependo e confesso Ele me perdoa Só Jesus me faz feliz Nem eu me encontro Da vontade de adorar O seu nome é santo Vou dançar, vou cantar Um sorriso e alegria O seu amor eu posso me espelhar Todo dia Lá em cima Vem, 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 vem Vem, 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 vem É meu amigo estou ligado Dele eu não me separo Já entreguei meu coração Tentei com sua arte lançar críticas Pra mudar meu rumo, minha vida O seu caráter intelectual Palavras não são nada Diante do amor de Deus Hoje há três dias no certo Só em Cristo estou no caminho certo Só Jesus me faz feliz Nele eu me encontro Dá vontade de adorar O seu nome é santo Vou dançar, pular, cantar Com um sorriso e alegria O seu amor eu posso ensinar Todo dia Só Jesus me faz feliz Nele eu me encontro Dá vontade de adorar O seu nome é santo Vou dançar, pular, cantar Vou dançar, pular, cantar Vou dançar, pular, cantar Vou dançar, pular, cantar O seu amor eu posso ensinar Todo dia Todo dia Aleluia Vamos aplaudir bem forte